Genesí Feitosa, um radialista em que exerceu a profissão com muito amor. E no tempo das eleições, ele tinha que entrevistar os políticos. E ele vai nos contar como era neste tempo, como era fazer essas entrevistas, como era conseguir entrevistar os candidatos. Ele explica como ele exercia este trabalho. Ficava muito agitado, e sempre foi agitado. Uma, a gente não recebia ninguém para falar de política na rádio. A gente recebia artistas, quem que fosse na rádio, a gente recebia. Não para falar de política, porque era muito agitado. Eles colocavam até segurança na porta da rádio para proteger a gente. E seguranças que não protegia também. Aliás, colhendo alguma palavra que você falasse. Se você falasse alguma palavra que não fosse do meio deles, com certeza eles batiam e levavam para cima da gente. Mas, como a gente procurava, já sabia, procurava agir da melhor forma, sem falar nada. Sem falar nada, porque se falasse alguma coisa, sabia que lá fora tinha alguém que estava ouvindo, que ouvia, ou que iria atrás da gente também. E aí, quais eram as estratégias em tempo de política para conseguir se sair bem com grandes políticos? A gente falava com o assessor, e o assessor normalmente falava que ele era bem. Não, uma pessoa de bem. Olha, rapaz, eu tenho um monte de perguntas. Não, mas tudo bem, pode fazer. Mas sempre tinha alguém que me ligava. Olha, toma cuidado. Olha, toma cuidado. Então, a gente ia se baseando, mais ou menos, com medo, com cuidado, da pergunta que ia fazer. Mas a pergunta não saía da boca. Tinha que fazer a pergunta. Tinha que fazer a pergunta. E a hora que a gente fazia a pergunta, dependendo da pergunta que a gente fazia, meu Deus do céu, aí o pau comia. E a gente ficava com medo, como eu acabei de falar. A gente ficava com medo mesmo. Sem dúvida nenhuma, a gente ficava com medo. Mas a estratégia era essa. Era você perguntar. E a hora que você perguntar, você via que o camaradinha fica meio brabo? Ou estava ficando brabo? Ali você parava. Ali você mudava de assunto, trocava o assunto, mudava outra coisa, perguntava outra coisa, falava outra coisa. E não insistia mais naquilo que você estava falando. Porque senão, o camarada ficava brabo mesmo. Diante dessas situações, como você classifica essa classe de políticos? Gente boa. Não vou falar mal. Não tenho que falar mal de ninguém. Gente boa. Gente boa porque nunca fui atachado, criticado, por ninguém. Por nenhum deles. Então, não posso falar mal deles. De forma nenhuma, não tenho que falar mal deles. Só tenho que falar bem. De todos eles. Fiquei chateado, e estou chateado, até hoje, mesmo não estando em rádio, com o senhor Ciro Gomes. Que eu queria muito, que eu queria muito entrevistar o Ciro Gomes, falar com ele. Mas ele não foi. Mas tudo bem. Cada um, cada um. Vai fazer o que? Essa não era a minha proposta. A minha proposta era de conversar com ele. Eu não iria falar nada que ele ficasse com raiva. Mas, já que ele não foi, não foi. Vai fazer o que? Infelizmente é isso. Como era para conseguir uma entrevista com esses caras? Normalmente, eu ligava para o assessor. Meu caro amigo, veja bem. Tudo tem, tudo vale. Nada tem, nada vale. Eu trabalhava. Então, eu tinha telefone, tinha contatos, tinha e-mail. Hoje, eu não trabalho mais. Hoje, eu não tenho contato mais. Hoje, eu não tenho e-mail mais. Mas, minha vida foi uma caneta, um microfone e um computador. Essa foi minha vida. Então, ali, eu descobria e achava candidatos, assessores. Então, para falar com eles, eu só falava na hora da entrevista. Não falava antes. Falava com assessores. Descobria o telefone deles, descobria e-mail deles. E aí, nós conseguíamos ligar e falar com eles. Passar e-mail, ligar e falar com eles. Era dessa forma que a gente conseguia falar.